Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O presidente Jair Bolsonaro disse que muita falácia tem sido dita em relação ao decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil, o decreto que foi assinado aqui mesmo no Palácio Planalto dois dias atrás. Isso foi dito pelo Twitter e também pelo Twitter, o presidente disse que o decreto é só um ponto e que outras medidas serão tomadas para melhorar a segurança no país. Ainda falando sobre esse assunto, a gente tem novidades em dois estados. Eu começo pelo Amazonas, a Força Nacional vai ficar lá por mais 60 dias. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União, foi publicada no diário essa permanência da força por lá por mais dois meses, força que já está lá há dois anos. No Ceará, o governador Camilo Santana esteve hoje aqui em Brasília e se reuniu com o ministro Sérgio Moro da Justiça e da Segurança Pública, pediu reforço na segurança, pediu mais homens e defendeu também a flexibilização, o endurecimento, melhor dizendo, da lei antiterrorismo. Gil tem uma imobiliária que funciona em uma loja alugada no Rio de Janeiro. No ano passado, na hora de renovar o contrato, ele pediu um desconto e não conseguiu. A solução foi se mudar para a loja do lado, que tinha um aluguel mais barato. A gente tem que dançar conforme a dança do mercado. Está muito ofertante, tem muita loja para a gente escolher, você vai escolher a que te der melhor condição. Uma pesquisa realizada em 15 cidades brasileiras comprovou o que muitos inquilinos já tinham sentido na prática. No ano passado, os novos contratos de aluguéis tiveram uma queda real de 1,37%, ou seja, registraram um percentual abaixo do índice oficial de inflação. Três cidades chegaram a registrar índices negativos nos novos contratos de aluguel. A capital do Rio de Janeiro, Fortaleza, no Ceará, e Niterói, que fica na região metropolitana do Rio. As cidades com menor valor de aluguel por metro quadrado são Fortaleza, Coiânia e Curitiba. Um em cada dez latino-americanos vive em situação de pobreza, segundo a ONU, como os moradores desta favela em Honduras. Para muitos, como este pedreiro desempregado, a única saída é sair do país. Não fui na primeira caravana de imigrantes porque cheguei tarde, mas vou nessa, conta. No ano passado, milhares de pessoas atravessaram a América Central e o México até chegar à fronteira com os Estados Unidos. Não puderam entrar e a situação hoje está mais difícil do que antes. O governo norte-americano foi claro em dizer que não quer centro-americanos lá, alertou esta representante do governo de El Salvador. Ela tentou convencer os imigrantes de que eles vão arriscar a vida das crianças, mas não adiantou. Milhares se uniram à caravana hondurenha. A preocupação agora é cruzar a fronteira com a Guatemala. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com